Yamaha, a marca mais premiada pelos brasileiros, com 7 vitórias no prêmio Moto de Ouro 2020 da revista Motociclismo. Fomos reconhecidos pelos leitores como a marca de maior qualidade e a que gera mais emoção. Isso é reflexo do nosso trabalho diário, fabricando produtos que buscam perfeição em cada detalhe e que geram Kando. Palavra japonesa que é a nossa missão e que exprime sentimento de profunda satisfação e de intenso entusiasmo quando nos deparamos com algo de excepcional valor. Também fomos reconhecidos campeões em 5 das 7 categorias de melhor moto que participamos. Scooter, primeiro lugar para o X-Max, líder da categoria, e segundo lugar para o N-Max, o mais potente entre seus concorrentes. City, primeiro lugar para a líder da categoria MT-03, e segundo lugar para a Phaser 250, a moto com ABS de série mais vendida do Brasil. Trail, primeiro lugar para a Lander ABS, a moto que mais cresce no segmento. Crossover, primeiro lugar para a Tracer 900 GT, a moto mais potente da categoria. Moto Verde, primeiro lugar para a YZ450F, a moto campeã brasileira de motocross 2020 na MX1 e Elite MX. Você escolheu a mais premiada. Você escolheu Yamaha. Vamos seguir acelerando juntos em 2021. A Lander ABS, o que é um jogo de 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 jogo de